Médico chinês está alertando as pessoas para não jogarem fora a casca do limão. Isso aqui é um tesouro e você está jogando no lixo. A casca do limão é considerada como um dos maiores remédios naturais do mundo. Aproveito para te fazer uma perguntinha rápida. Ultimamente, você vem sentindo cansaço, fraqueza, dores musculares ou dores articulares? E se eu te dissesse que tudo isso pode estar sendo causado por baixos níveis de vitamina C no seu corpo? Pois é, gente. E preparem-se para receber um presente incrível. Eu vou te entregar um remédio natural caseiro superpotente que vai te ajudar a ter um sistema imune mais robusto. Essa receita é 100% natural, simples, barata e vai estimular os glóbulos brancos, os linfócitos e os fagócitos do seu corpo. Todos eles fazem parte do esquadrão de defesa do seu organismo, ajudando que seu corpo se mantenha livre de enfermidades. E antes de te passar a receita, aqui estão alguns alimentos que também são ricos em vitamina C e que você pode começar a incluir na sua dieta. Pimentão amarelo e pimentão vermelho, goiaba, kiwi, morango, abacaxi, brócolis, entre outros. Para preparar nossa receita natural, iremos precisar apenas da casca de um limão. Desse jeito assim. Em uma panela, iremos adicionar um litro de água filtrada. Em seguida, adicione a casca do limão. Vamos levar essa panela para o fogo e quando a água começar a ferver, iremos deixar em fogo baixo por mais 10 minutos. Após o tempo de infusão, coe o chá para remover as cascas de limão. Se desejar, adicione mel ou outro adoçante a gosto. A vitamina C presente na casca do limão é conhecida por fortalecer o sistema imunológico, auxiliando na prevenção de infecções e resfriados. Eu prefiro tomá-lo de manhã para obter um impulso de energia e benefícios antioxidantes. No entanto, não há uma regra estrita. Você pode desfrutá-lo ao longo do dia. Se sobrar chá, é recomendável armazená-lo na geladeira para evitar a proliferação de bactérias. O chá pode ser consumido frio ou reaquecido conforme necessário. Entre uma a duas xícaras por dia é o ideal. O chá da casca do limão é melhor consumido dentro de 24 horas para garantir sua frescura e qualidade. Após esse período, o sabor e os nutrientes podem começar a se deteriorar. Essa receita revela-se uma verdadeira dádiva da natureza para nossa saúde. É uma fonte abundante de benefícios e surpreendentemente acessível. Com propriedades anti-inflamatórias, auxílio na digestão e fortalecimento do sistema imunológico, o chá de casca de limão é uma escolha inteligente para quem busca uma maneira simples, econômica e deliciosa de fortalecer sua saúde. Se você chegou até aqui e gostou de aprender isso, deixe a frase Limão é vida, aqui embaixo nos comentários. Assim que acabar o vídeo, estarei passando lá para responder e sanar todas as suas dúvidas. E se não for pedir demais, mande esse vídeo para seus amigos. Tenho certeza que vão adorar saber disso. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço! E aí E aí Abertura